Muito bom dia, eu sou Irma Gonçalves, leitora do Camões no Cairo, Egito, e estou na Universidade de Inchance, na Faculdade de Letras Alonso, com a turma que iniciou agora o terceiro ano do Departamento de Português, e esta turma preparou um texto muito especial, para sinalar uma data especial, o texto é a melhor flor do mundo, para sinalar o aniversário do nosso Nobel da Literatura José S. Marcos. A turma preparou de forma inédita uma leitura não só em português, como a sua tradução para o lar do egípcio, e é uma versão inédita feita no contexto desta turma, neste departamento, e dedicado ao nosso grande Nobel José S. Marcos. Espero que gostem. A maior poder do mundo, José S. Marcos, havia uma aldeia e um menino. saiu um menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um milha silva, deste orgulho, ele pôs por ele a parte. Acubar zahrao, fin a ilha, nilkaitib Júli S. Marcos. 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 Ele resolveu portar direito pelos caminhos entre os estantes bolivais, ajudando misteriosos cobertos de campainas brancas. Em outras vezes, os estantes de montagem, e a vida de raios maisias, sem restos de jant e bichos, e a orador de silencioso, e também de calor vegetal e de calor fresco. Em outras vezes, estava sendo passada por meio das as gáshuras, onde há uma espécie de estante, que não há afir para o homem ou a humanidade, O que é que a polícia é a menina, andou, andou, furou ganhando as árvores, e agora havia uma chaneca de azar, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina, redonda como uma tigela voltada. O que a polícia era, era difícil muito de ver, os seus olhos, e não se abencar, de mim a merda escasada, e o que era, grosso que havia unido, e os seus amigos. Isso foram nos consacroso, e os seus mortos, e os seus tampos fortes, e os seus caminhos. É um nosso tipo de contribuição. Mas o que é isso? nem venho. Acabou o baio, só no rio, e esse que longe estava, não o burro. E por isso, ele levou a peça sobre a água, mas ainda é vidal. Não é quebrou qualquer coisa sobre a água do mar. E o que estava mais longe do rio, mas não era. Deixou-me a montanha, atravessou o mundo todo, chegou a virando o rio, com os maus com a água lá que havia, voltou o mundo a atravessar. O mundo se arrastou. Ficou-me a água, feita o arrasto em uma cor, o brilhante a água, e descoe a água. A água do bar, a água do mar e até o ator a água do mar. Tinha um pouco do mar de água e derrubou a água. E a água do mar de água, e a água do mar de água. E a água do mar de água, até o mar de água. E a água do mar de água, a água do mar de água. Ficou-me a água do mar de água, mas ficou-me a água do mar. Mais o flúor abromada já estava no ar. E como se fosse uma grande árvore de estava sombra no sácula. uma mulher que a inspira os pais deslores que uma gente que estava solucido uma manutenção saudável um certo certo em com o apelo ou uma jovem que está fazendo então uma carne é uma espada que ela não vai seria solucionada por isso que não é os pais coram as pessoas e sempre as pessoas são próprias todas as famílias e todos os filhos com a família e como os filhos com seus filhos a ser eles Um dia, o século que vive em medir, saindo de grandes demas, Onde está todos os irmãos de homens. Faliam que as muas da família não podem agir. Os irmãos foram tão fortes, eles foram perdidos, elas foram morreram, eles foram tão violento com o fogo, os silêncio que não podiam ter escuro. Eles mercedam todos por conta que estão esclarecendo a ver. Levando-se um dia, em que ele se lembro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda não sabia o que eu saíram depois disso, que as pessoas falavam em uma cidade de uma cidade de uma cidade de uma cidade de uma cidade. Este era o ponto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. Isto é isto, portanto os primeiros, aparecem as minhas. Se lhes farem da vida em um lugar a hora, o outro é a história que eu gostei de serES. Eu acho que falhar com a escutida de uma história de um livro para os mixtos, mas vão entender tudo como os outros apegados, e devem ser de forma justiça, ou podem ser capazes de alguma forma de久neres. E dar uma resposta de uma coisa mais importante, por que você tem que escrever as minhas. E acabou, esperamos que tenha gostado.